Música Resistência, esta foi a palavra mais ouvida na abertura da reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE. Os representantes dos diferentes grupos políticos que integram a confederação demonstraram unidade nos discursos. É um momento de unidade porque ninguém abre mão dos direitos que estão sendo atacados por esse governo golpista. Os trabalhadores de educação dão uma lição para todo o Brasil, para os trabalhadores no geral, que é possível enfrentar sim esses ataques brutais que a classe vem enfrentando. A greve geral da educação é o pontapé inicial para a greve geral de toda a classe trabalhadora. Dezenas de sindicalistas de todas as regiões do país vieram para o encontro do CNE em Brasília. Eles também participaram do debate sobre a conjuntura nacional e a construção da greve geral da classe trabalhadora, marcada para 15 de março. O fato de nós estarmos unidos, independentemente de opiniões diferenciadas nesse ou naquele aspecto, é porque a conjuntura do Brasil está muito complexa e a agenda golpista está sendo aplicada de forma acelerada no Brasil. Já foi aprovado o teto do gasto público, reforma do ensino médio e agora vem reforma trabalhista, reforma política e, principalmente, a reforma da Previdência, o fim da aposentadoria pública no nosso país, se esse projeto for aprovado. É importante a gente entender que, nesse momento, a luta de classe é necessária, mesmo que a classe trabalhadora seja extremamente diversa. Nós precisamos atingir a todos os trabalhadores para que percebam que o que está acontecendo nesse momento é muito grave para o futuro de nossas vidas. O que está acontecendo nesse momento é retirada de direitos e que nós precisamos lutar muito. Esta é a primeira reunião do Conselho Nacional de Entidades desde a posse da nova diretoria da CNTE. O encontro faz parte da preparação para a greve geral, um desafio cheio de obstáculos que os trabalhadores em educação prometem superar com uma grande mobilização. Temos dificuldades por conta de greves passadas, a imposição de diversos governos sobre a pressão forte sobre os trabalhadores de desconto de salários, de punir severamente, reposição de aula que alguns estados e municípios ainda estão fazendo em greves anteriores. São alguns obstáculos que, mesmo nesse espaço, terão dificuldades, mas dizem, mas vamos fazer. Então, essa resistência que é necessária e importante, porque há uma percepção de que, se passar, a situação pode piorar ainda mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho